De Volta De Volta De Volta nunca mais Baby, vou embora Mas nunca acabo, esqueci Mas ninguém era do do nabô Depois de tudo que não passa Mas nunca acabo, esqueci Passados e mico bom Babo, enxora, dia, enxora, noite Passa fome, perde sono Mas nunca acabo, esqueci De Volta nunca mais Babo, enxora, dia, enxora, noite Passa fome, perde sono Cata da paz, esqueci Que é o mundo de mico bom Mas ainda me tem fé Mas nesse mundo de gratidão lhe Mas um dia buta reconhece Buta flama, risa, perdão Cataflou sim, cataflou sim, cataflou não De Volta De Volta De Volta De Volta nunca mais Prefiri que será assim Se não se pavive na ilusão e mentira Vai, pa nunca mais É, 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 lê, 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 lê De Volta De Volta De Volta De Volta De Volta De Volta nunca mais De Volta De Volta De Volta De Volta De Volta